Lourenço? Posso? Entra, Dr. Simão. É servido? Preparei umas tranches de pescada que demoram apenas 2 minutos no microondas e podem ser compradas em todas as grandes superfícies. São frescas, fáceis de fazer e com os ingredientes necessários para uma refeição saudável e nutritiva. É servido? Cada embalagem dá para 4 pessoas e custam apenas 8,99€. Não, obrigado, Lourenço, mas de facto... E então, Dr. Simão? O que é que eu trouxe aqui? Lourenço... Vê-se mesmo o que foi pescada e congelada em alto mar. De mim, não vais beber? Não. É que isto seme é feito com a melhor seleção de laranjas do Algarve. Não tem colorantes, tem conservantes, tem 0% de açúcares e é feito com um alto teor de vitaminas B, C, Z e T2. Tanto a sinergia que precisas para um dia-a-dia agitado. Obrigada. Obrigada.